Nós abrimos o Jornal Brasil Central com as últimas informações sobre o caso Lázaro Barbosa, apontado como autor da chacina em Ceilândia, no Distrito Federal. No nono dia de busca, cerca de 200 policiais de Goiás e de Brasília estão envolvidos na força-tarefa para capturar Lázaro, que está aterrorizando moradores da região de Cocalzinho de Goiás. Até o momento, Lázaro Barbosa é suspeito de matar cinco pessoas, furtar um carro, balear quatro pessoas, entre elas um policial militar, invadir propriedades e fazer moradores reféns. A repórter Jaqueline Moreira e equipes estão em Cocalzinho acompanhando a caçada policial e será tema de debate no segundo bloco do Jornal Brasil Central com Rafael Vasconcelos.